Cozinha com Salto Alto Oferecimento Bela Mesa Começando mais um Cozinha com Salto Alto e eu aqui invadindo mais uma vez a cozinha dos Varela, gente pra uma receita prática, fácil e é claro, tem que ser deliciosa e também ainda hoje tem o quadro Prazer em Receber. A receitinha fica comigo que você já vai ficar sabendo que o programa só está começando. Já vou contar logo de cara essa receita de hoje. É um macarrão delicioso, só que detalhe, hein? Tudo em uma panela só, gente. Então chega de louça, hein? Então bora direto aqui pro fogão e vamos começar a fazer essa delícia. Aqueceu a panela, vai azeite, vai sal verde também. Se não tiver o sal verde, salzinho aí da sua preferência. Mas o sal verde, além de tudo, ele vai dar uma corzinha e um temperinho nessa nossa massa. esperar aquecer essa mistura e a perfumar essa cozinha dos Varela, gente. Eu adoro vir aqui sempre que eu sou convidada, claro, pra fazer essas receitas deliciosas. Então aqui eu já até deixei misturado. A massa pode ser pene, pode ser espaguete aí da sua preferência, já com os tomatinhos, a água. E é claro, que precisa de um queijinho e cheiro verde pra dar aquela cor e sabor maravilhosos. Aqui também, no lugar de sal verde, caso você queira colocar uma cebola ralada, dois dentinhos de alho, também fica uma delícia na falta do sal verde. Então, começou a apurar os sabores. A gente já vem de uma vez. Amassa os tomatinhos. E aqui eu vou colocar um pouco d'água. E vou deixar cozinhar aqui por mais ou menos uns sete minutinhos, tá? Ou o tempo da embalagem do fabricante de cada massa aí que você for usar. Aqui nós já passamos da metade, um pouco mais da metade do cozimento. Olha que lindo que fica. Os tomatinhos vão soltando um liquidozinho, vai deixando essa massa ainda mais suculenta. Enquanto termina ali, quero falar pra você que manda mensagem pra gente, queremos saber do sal verde. Corra lá no nosso site e assista essa receita na íntegra. Esse sal você já sabe, eu uso para todas as receitas salgadas. Desde um arroz branco, um feijãozinho, ou até mesmo nessa massa, porque ele tem um tempero bem especial. Então convido a você a dar uma passadinha lá no nosso site e a conferir. Eita receitinha fácil, hein? Macarrão tudo numa só panela. Aqui já tá quase no ponto. Eu vou experimentar. Você sabe que eu não resisto. Muito bom. Nesse momento, cheiro verde, cebolinha e salsinha bem picadinho. Viu esse caldinho? Que delícia que fica. Agora ele vai ficar melhor ainda com esse parmesãozinho, ó. Incrível, hein? Só misturar. O ponto ideal pra mim é esse, tá? Se você gostar dele mais cozidinho, aí fica da sua preferência. Eu vou fechar. Primeiro eu vou desligar o fogo. Vou deixar, fechar aqui, deixar ele descansando por uns dois minutinhos. Mas não saia daí que na volta eu vou experimentar essa delícia. e também tenho o quadro Prazer em Receber. Te espero. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL